KND, presente ao quartel, o general dos bate-boa lá É a Marbonita! É a Marbonita! Olha a KND aí Nós recuperamos todo mundo, não tem jeito, é KND, dona Olímpia, porra! KND do barata Olha aí, olha aí, olha aí Pode parar, pode seguir, tem que morrer, é a Marbonita! É o primeiro lugar, verdade é de prata! Sai, é ouro! Sai, é ouro! É o primeiro lugar, você respeita! KND do quartel, o general dos bate-boa lá em 2017 Pode olhar isso, pode olhar isso Eu tenho jeito, Alô, Braia, Alô, Anderson, Renan, estamos juntos! Muita tradição, muita tradição, hein? Pode olhar, segura! Tradição, olha a bota aqui, olha a bota, olha a bota tradição, olha a bota A moça bota, a moça bota, a moça bota, a moça bota A moça bota aí A moça bota Esse ano não tem ninguém Deixa eu ver a bota, a moça bota A moça bota, rapaz, olha a tradição Olha aí, olha a tradição aí Olha aí, olha aí, olha aí Tradição de relembro Olha aí, é tudo nosso, mas o ano Olha o conjunto, olha o conjunto, olha que bonito, olha que bonito Da benção Da benção KND, presente ao quartel Generoso de Bate-Bola Aí, Tiago, aí Tiago, a KND, Tiago, segura! KND, presente ao quartel Generoso de Bate-Bola AND de Relengo 2017